Olha o sangue galera, o cara tá me instruando E aí gamers, beleza? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, hoje eu vou estar fazendo outro vídeo que eu não faço há muito tempo Que é comendo os jogadores do GTA Eu vou ativar aqui o mod, pra quem não sabe é esse mod aqui que eu uso pra comer as pessoas Esse aqui não, o azulzinho não, o vermelhinho, beleza? Mano, tem um cara falando aqui, que eu tava entrando na sessão O cara fala demais, demais, demais Eu vou ver quem tá de headset aqui Calma aí, deixa eu só ficar oculto no radar Cadê, cadê, cadê aqui, eu vou ficar off no radar Ok, tô off E agora vamos ver quem que tá falando aqui, essa matraca véia Beleza, tem alguns O JG Assassino é amigo Eu tenho adicionado ele Ele deve ter participado de alguma live Agora vocês me perguntam, por que você tá ativando as proteções? Bom, nunca se sabe, pequenos gamers Então, bora ver o que dá aqui, né mano? Deixa eu ver alguém aqui Vamos ver primeiro onde tá concentrada a grande gama de jogadores Bom, tem um aqui na praia Basicamente estão todos no apartamento, ok O da praia então vai ser o nosso alvo O Elgerim Primeiramente eu vou dar uma vasculhada Não tem um modder, pelo menos não com mod ativo atualmente Bora, vamos aqui, ó Ele tá de headset Aqui Hum, não é aqui Cadê, 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 mano? Agora eu não lembro, galera Eu nunca lembro onde que é Protection Ataques Players Animação Sexa Player Olá, galera Calma aí Eu vou deixar pra vocês ouvirem aqui Calma aí Vou ver se eu consigo Deixa o cara aqui sair, né galera Calma aí Nada aconteceu Vem, Lucas, vem, Lucas Calma Eu tô, meu Tô com medo de filho Tô só um mês de meio com medo, ó Eu não quero vir com medo Vamos pro Lucas agora, galera O Lucas tá aqui perto, mano Cadê o Lucas? Tá Tem choro, tá? Eu sou bom no X1, mas eu não quero tirar o X1 agora, né, mano? Os caras não entendem isso Bora pro trem-bala, galera Vamos pro trem-bala Vamos só nas pessoas que tem headset por enquanto Eu vou na cumulância já Não importa onde o cara esteja Ih, o cara saiu na hora Mano, que sorte, velho Eu fiquei comendo vento agora Bora ver se tem alguma mulher Não tem nenhuma mulher Beleza, vamos nesse cara aqui, ó Rolapapa É Rolapapa? Bora passar Rolapapa, então Eu acho que ele tava em cima de prédio Ah, não Rolapapa morreu Alguém matou o Rolapapa Tem um cara que tá aqui, ó Lucas Turbo Lucas Turbo, né, mano? Então você vai ser o próximo Você matou o cara aqui, mano Agora você vai ser o comido Ó, na moita Isso, vai, vai Vamos parar Vida que segue, né, mano? Só foi uma Ah, é? Você vai atirar em mim? Vai, então vai, mano Vai agora, então Atira aí, vacilando E agora, hein? Você vai fazer o quê? Vai atirar em mim ainda? Vai, né? Ó o sangue, galera O cara tá me instruando, mano O cara me instruou aqui, velho Nossa, velho Mata o Lucas, vai Mata o Lucas Eu tô segurando ele Eita, porra Eu pensei que tinha alguém atacando coisa Vai, minha puta Fica aí trancada, puta Ih, eu fiquei preso também Tchau Fica preso e trancada, minha puta Bora pra outro, galera Bora pro Angry Buzz Ó o cara Tá escondidinho, mano Eita Mataram o Angry Buzz Não, ele morreu Ih, o cara morreu É, no chão é melhor, né, mano No chão é mais confortável, né? Beleza O cara vai nascer sendo, né? Sendo comida Ai, mano Ficou bugadão aqui Cadê o Angry Buzz? Aqui Ih, 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 ih Não, mano Fica aí quietinho Aí, mano Quieto Beleza, tchau Ai Ainda assim, mano Opa, opa Tô perdendo equilíbrio aqui, galera Tô perdendo equilíbrio aqui, gamers Vai Trouxa Desmaiou, galera Mano, ele desmaiou, velho A foda foi tanta que desmaiou Ah, mano Cê é louco, hein Beleza, bora pra outro O CRT Cartola Cadê você, mano? Ele matou um ali, ó E alguém matou ele Beleza Alguém matou ele, né? Super Mario Bora ver no Super Mario Super Mario Bros Deixar alguém pegar por trás Vamos ver o que ele faz, galera Olha o que ele faz aí, gamers Cara safado Mas que cara safado Ele ia pegar um Titã Não, Cargobob Ia pegar um Cargobob Ele pousou Ele acha que ele vai sair Ele não aguentou, galera Não aguentou Beleza Ó, puta é assim, galera Ó Cadê? Ele vai sair? Ele saiu? Não Puta é assim, galera Ó Fica olhando Ó, puta é assim, galera Você dá dinheiro E você pode ficar aproveitando, ó Ó Não é nem no chuveiro É tomando banho de dinheiro E é assim, mano Puta é assim, velho Até porque que é ele mesmo? Ele é o Super Mario, né? Mano, puta é assim Beleza, já pegou muito dinheiro Já fiquei pobre aqui Já Tchau Valeu Moleque da RPG, mano Só tem ID de guerra, mano Tá tendo uma guerra aqui E o Bruno Gamer tá atrapalhando Ih, vai, mata Tô segurando Vai, mata 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 Nada Eu não Vagabundo Mata o cara Isso Boa, garoto Mandou bem Aldo de polícia, mano Eita, vão me pegar Não sou pedofilia, não O cara já tava com maior de idade Tchau Ninguém me viu Eu tô off do radar, né? Todo mundo tá pensando Que eu sou NPC de capacete Ou não, né? Bom, será que foi todos? Acho que é a maioria, né, galera? Eduardo Bora no Eduardo Último aqui, mano Não tem nenhuma mulher, né? Não Não tem nenhuma mulher Beleza Teve sorte aquele dia, né? Teve uma mulher Vai, mata Eu tô segurando Mata Mata Boa, garoto Isso aí, mano Eita, o cara Olha o cara safado, mano O cara ficou aqui já Com a bunda pra cima Bom, gamers Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Vou finalizar aí com vocês, ó Atravessando aqui O cara aqui, ó O cara vai tirar uma fotinha Nossa Aí sim, mano Aí sim, velho Então é isso, gamers Tamo junto Valeu É nóis E Fui Tchau 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 Tchau